Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos com um convidado especial aqui para apresentar para vocês. Ele veio lá de São Paulo, ele que faz parte do grupo Pizarro e eu quero chamar ele aqui pessoal para tirar um pouquinho das dúvidas de vocês, para vocês que estão assistindo esse vídeo, para vocês que sempre fazem parte do nosso grupo do Pantaneiro e ele que veio preparado para muitas perguntas de vocês e outras, se ficarem dúvidas, tem a central de relacionamento deles, tá ok? E o Celso pessoal, ele está aqui exclusivamente para preparar toda essa nossa cidade de Aquidauana para receber não somente Aquidauana e Anastasiana, mas toda a região aqui para você que tem algum tipo de problema na visão. Lembrando bem, esse grupo pessoal, eles vão vir aqui em maio para atender você. A cada três pessoas, duas, no mundo inteiro tem problema oftalmológico. Então, Celso, conta aí para nós um pouquinho sobre esse projeto Olhar. Pessoal, como é que está? Tudo bem? É um prazer para mim poder estar falando aqui com o Robson do Pantaneiro, tirando todas as dúvidas das pessoas que buscam por cuidados com visão. Então, nós estamos aqui do estado de São Paulo, o Grupo Pizarro de Oftalmologia, através da Associação Fazer o Bem, traz mais uma edição do Projeto Olhar. Já é a nossa segunda vinda aqui para cuidar da saúde e da visão de tantas pessoas aqui da região. Anastácio, Bodoquena, dois irmãos do Buriti, Miranda, todos vocês que precisam cuidados com a visão, vocês que passam por qualquer tipo de ametropia, ou seja, qualquer patologia ocular, a gente tem condição, através do Projeto Olhar, trazer para vocês esse cuidado lá do estado de São Paulo. Nosso objetivo com o Projeto Olhar é trazer essa acessibilidade aqui também para o Mato Grosso do Sul. Nós atendemos Mato Grosso, Rondônia, com esse projeto que ajuda tantas pessoas que, se não fosse através do projeto, ia ter mais dificuldade para cuidar de problemas visuais que acometem tantas pessoas assim, tanto aqui no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. Celso, conta para nós quando vocês irão realizar esses atendimentos aqui em nossa cidade. O Grupo Pizarro de Oftalmologia, através do Projeto Olhar, estará aqui em Aquidauana, aqui mesmo nesse espaço maravilhoso que nós temos aqui, que é a Clínica Day Spa, para os dias 11, 12 e 13 de maio. Nesses três dias a gente vai fazer o atendimento, as consultas, os exames e as cirurgias oftalmológicas para atender toda a população da região. Para quem quer aproveitar essa oportunidade? Como fazer para agendar as consultas com vocês? Nós temos uma central de relacionamento exclusiva para esse tipo de público. Então, você que quer saber mais e você que quer agendar já diretamente uma consulta, você vai entrar em contato através da nossa central de relacionamento, que é o número 67 4042 2286. Esse número também é um WhatsApp. Então, em horário comercial, lembrando que no estado de São Paulo tem uma hora de diferença, que é o número 67 4042 2286. Celso, outra coisa, fala para nós um pouquinho de algumas coisas que vocês irão atender aqui. Muita gente fala sobre catarata, limpeza de lente. Quais são as consultas que vocês irão realizar? Excelente pergunta por quê? Porque não é só cirurgia que a gente faz. A gente está preparado, a gente traz o nosso centro cirúrgico do estado de São Paulo, todos os equipamentos necessários, tanto para fazer as consultas oftalmológicas, analisar mesmo como é que está o grau do óculos. Muitas pessoas, às vezes, estão usando o grau do óculos errado, porque já passou um, dois, três anos, o grau do olho mudou, do óculos permanece. Então, aquilo causa uma dor de cabeça nas pessoas no final do dia, que muita gente nem sabe que é por causa disso. Então, você que precisa trocar o grau do óculos, a gente vai atender. Você que precisa analisar como está a sua saúde visual, também. Você que já sabe que precisa de uma cirurgia de catarata, de pterígio, glaucoma, retina. Você que já sabe que precisa talvez de uma cirurgia para ceratocone. Você que talvez já passou pela cirurgia de catarata e já sabe que depois da cirurgia a lente parece que voltou a ter catarata mais uma vez, a gente vai precisar fazer a limpeza de lente. Tudo isso está à sua disposição através do Projeto Olhar. Celso, você me disse agora sobre cirurgia. E para quem tem medo de cirurgia? Essa é uma ótima pergunta, Robson, porque muitas pessoas têm até aquela agonia, né? Só de chegar com alguma coisa próxima do olho, porque o olho é muito sensível. Então, eu costumo dizer que para todo tipo de medo existe um antídoto. Qual? O conhecimento. Tudo que você conhece mais, o medo que você tem daquele assunto vai diminuindo. Então, é muito importante saber que o Projeto Olhar é do grupo Pizarro de Oftalmologia. Esse grupo tem 46 anos de existência. 10 anos mais velho do que eu. Eles já estavam fazendo atendimentos e cirurgias oftalmológicas no estado de São Paulo. São seis clínicas atuantes com centro cirúrgico que a gente tem no estado de São Paulo. Então, o Projeto Olhar traz a tecnologia, inovação, traz a nossa equipe. São 16 pessoas que vêm para cá exatamente para ajudar essas pessoas com dois tipos de acessibilidade. O transporte, que a gente traz tudo para cá e aqui da UANA para atender todos vocês aqui da região. E valores acessíveis. Por quê? Como a gente atende bastante gente, esse alto volume nos dá condições de trazer um valor mais em conta para ajudar uma população que às vezes não tem convênio ou que muitas vezes não pode pagar o valor, que normalmente é um valor básico utilizado na medicina. Por quê? Porque são equipamentos caros, insumos caros. Então, essa quantidade maior nos ajuda a ter uma acessibilidade também nos valores de consultas, exames e cirurgias. Existe algum limite de vaga para ser atendido? Ótima pergunta. Também tem limite de vaga sim. Por quê? Porque nossos atendimentos serão nos dias 11, 12 e 13 de maio. Então, a gente tem uma quantidade limite de pessoas que a gente pode atender por dia para a gente dar um bom atendimento, para que as pessoas se sintam acolhidas como devem. Porque nós sabemos que a visão é o sentido mais valorizado no mundo. Quando a gente tem a boa visão, a gente consegue trabalhar bem. A gente consegue fazer o que a gente gosta de fazer. A gente consegue estar bem entre a família, os nossos programas de lazer. Então, para que isso consiga ser atendido da melhor forma possível, é importante a gente ter uma quantidade limite para atender todo mundo no mesmo dia. Então, você que tem interesse, você aproveite a oportunidade através do Projeto Olhar, entrando em contato com a nossa central de relacionamento e já fazendo o seu agendamento. A parte social desse projeto, Celso, como é? É um trabalho muito bonito e gostoso de ver quando a gente acompanha, principalmente nos casos cirúrgicos. Porque é muito bom a gente ajudar no diagnóstico, ou seja, entendendo e descobrindo qual é o real problema. Mas, assim, muitas vezes a gente não consegue pegar até o final do tratamento. Por quê? A gente atende a pessoa, a gente faz a consulta, a gente realiza os exames. Então, muitas vezes ela já descobre ali qual é o problema e ela pode fazer esse tratamento aqui mesmo na cidade, ou com a gente quando a gente volta, dependendo do caso, né? Só que os casos cirúrgicos é realmente muito bonito de se ver. Por quê? No caso cirúrgico, a gente faz a consulta, descobre o problema, realiza a cirurgia e vê ali na hora o resultado. É muito bonito de ver quantas pessoas que estavam com depressão até, porque ficam em casa com aquele problema visual, nem imagina que aquilo pode ser resolvido. E através de uma cirurgia que às vezes dura 3 a 5 minutos, indolor, uma cirurgia muito tranquila, com pessoas experientes. Só o próprio Dr. Thiago Pizarro, que é o diretor do grupo, já realizou mais de 45 mil cirurgias em todo o Brasil. Então, quando você tem essa tranquilidade com preços acessíveis e a gente trazendo toda essa tecnologia do estado de São Paulo, é bonito de ver como isso muda a vida das pessoas. Então, se você ou alguém da sua família tem um problema visual, aproveite essa oportunidade. É uma oportunidade social de ajudar a população a ser mais ativa, a poder trabalhar mais. Mas, em muitos casos que a gente recebe aqui, a mãe de uma família, ela vem aqui com catarata ou algum outro problema que está cometendo a visão, uma DMRI, retinopatia diabética e a gente pode ajudar. Depois da cirurgia, depois do tratamento, essa pessoa volta a ser ativa. Ela começa ali, trabalha na cozinha, ela vai varrer um quintal, ela vai querer ajudar como ela pode. Isso é muito bonito ver como o Projeto Olhar pode ajudar na vida prática das pessoas do dia a dia. Então, realmente, é um prazer para a gente poder fazer esse trabalho aqui também na região de Equidão. Celso, o Projeto Olhar, ele faz parte de uma associação, né? Uma associação chamada Fazer o Bem. Isso. Fala um pouquinho mais dessa associação para nós. A associação de Fazer o Bem veio exatamente dessa iniciativa do Grupo Pizarro em querer ajudar, em levar essa tecnologia, esse conhecimento para onde não tem. A gente sempre faz divulgações e pesquisas e a gente descobre em muitos lugares, principalmente agora, após a pandemia, que o SUS que a gente tem no Brasil, que é muito bom, só que ele não dá conta de atender todo mundo a todo momento. Então, só aqui na região de Aquidauana, são mais de 4 mil pessoas aguardando na fila. Só que a gente sabe que problemas como glaucoma, como catarata, como retinopatia diabética, eles vão desenvolvendo gradativamente. Então, muita gente que ficou dois anos, às vezes, sem uma consulta oftalmológica, com os exames necessários, exames que normalmente só tem na capital. Então, essas pessoas, elas precisam de um atendimento para poder ter uma visão que habilita ela a fazer as coisas que ela precisa e as coisas que ela gosta. Então, a Associação Fazer o Bem é exatamente essa iniciativa do Grupo Pizarro em compartilhar com as pessoas que a gente pode essa qualidade de visão. Então, a Associação Fazer o Bem tem o objetivo principalmente de cuidar da visão das pessoas com custo reduzido e trazendo essa acessibilidade de transporte. Então, é um prazer para a gente, com a Associação Fazer o Bem, poder ajudar tantas pessoas aqui na região de Aquidauana e todo o Mato Grosso do Sul. Fala novamente para nós, como faz para os aquidauanenses, os anastacianos, todas as pessoas que seguem o nosso portal, para eles fazerem parte. Qual é o telefone? Qual é o WhatsApp? Como que a gente vai poder marcar para poder fazer parte desse projeto maravilhoso? Pessoal, a gente tem vários canais de comunicação. O primeiro deles é o nosso site, porque você pode tirar suas dúvidas também, conhecer um pouco mais desse nosso trabalho tão bonito que atinge tantas pessoas no Brasil. Então, é o www.projetoolhar.com Redes sociais, você que é mais ligadinho nas redes sociais, está no Facebook, está no Instagram? Projetoolhar.afb, de Associação Fazer o Bem. Pode procurar que você vai encontrar muita informação positiva também. Nós temos nossa central de relacionamento, que ela funciona em horário comercial, se você quiser ir ligar. Então, das 9h às 19h aqui do Mato Grosso do Sul, você vai entrar em contato, vai ser muito bem atendido pelas nossas meninas da central de relacionamento. Se você quiser, você salva esse número e lê WhatsApp também. Então, se você quiser mandar mensagem à noite, de madrugada, não tem problema. No outro dia, assim que elas retornarem ao trabalho, elas já vão te receber. 67 4042 2286. Qualquer dúvida que você tiver, a gente está aqui para responder as dúvidas em primeiro lugar. Porque conhecimento, conhecimento é um antídoto para qualquer tipo de medo. Então, às vezes você tem medo de fazer uma cirurgia de catarata, medo de fazer uma cirurgia de pterígio. Então, conheça o Grupo Pizarro. Conheça a Associação Fazer o Bem. São 46 anos de história oftalmológica à disposição aqui da sua região. Então, conheça a nossa plataforma, conheça a nossa empresa, conheça tudo que a gente pode fazer. Eu tenho certeza que em breve você vai estar aqui na Clínica The Spa, onde serão realizados os atendimentos, as consultas, os exames e também as cirurgias. Tchau. 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 Tchau.